Eu acho que todos os prémios, quaisquer que sejam as naturezas deles, são importantes para as pessoas. Desde o ano passado, eu fui portador de muitos prémios. Alguns deles senti-me um pouco mal, na medida em que às vezes eu olho à minha volta e vejo pessoas que deveriam estar sentadas aqui e eu estar aí a vê-los. Mas as coisas estão como são. Eu também já dei muitos prémios. Durante oito anos dei prémios a centenas de pessoas. E sei que às vezes há esquecimentos, há discursos, há proximidades, mas este prémio representa mais uma maneira de eu continuar a trabalhar cada vez melhor. Fazer um trabalho cada vez melhor, por 15 em 15 dias, para que a nossa comunidade tenha no futuro uma memória viva do que fomos, do que somos e do que gostamos de ser.